O Mascote é muito bonito, claro. Ele vai morrer? Não. Não, não vai morrer, não. Eu acho que ele está precisando mesmo de carinho, isso sim. Eu deixei tudo limpinho, como o veterinário sempre diz. Só não dei remédio porque eu não sei o que ele tem. Fiquei com medo dele piorado. Carinha, olha como o Rodrigo tem jeito com o bicho. Já em Marajó, eu vi ele fazer o parto de uma búfala. Olha só, é impressionante a calma que ele tem, o carinho. Ele vai salvar o Mascote, eu estou sentindo. Ai, Carinha, vai salvar, não sei se ele pode. Ele pode acalmar, fazer o bicho não ter vontade de atacar ninguém. Mas ele vai curar o Mascote. O Lex, meu amigo de luz, ele está aqui para ajudar. Meu amigo de luz, ele está aqui, Emílio. Ai, meu Deus, Clarinha. Que a luz divina chegue a essa criatura. Que a energia dos anjos encontre passagem por esse canal. Que agora... Levanta as mãos para trazer a saúde e bem-estar à Mascote. E você, Rodrigo, seja nesse momento um transmissor da energia da luz de Deus, servindo de ponte ao nosso plano de ser e ao plano da sua existência. I am. I am. I am. Obrigado, São Miguel Arcanjo. Vós atendeste-se ao nosso apelo. I am. I am. I am. I am. O Lexar, ele esteve aqui. E ele te ajudou com as mãos. Tinha muita luz nas suas mãos. Agora o meu fone está bom. Obrigada. Obrigada. Eu senti uma sensação muito boa. Eu senti paz, sabe? Mas tinha alguma coisa a mais. Alguma coisa que eu não sei explicar. Minha energia é forte. Rodrigo, você... Você fez uns gestos. Nossa, foi muito emocionante. A Clarinha disse que viu muita luz. Com licença, eu também vi muita luz. Eu não vi anjo, mas eu vi luz. Esse lugar, essa fazenda, São Miguel Arcanjo. Muitas coisas bonitas acontecem aqui, Dona Miriam. E a menina viu um anjo. Que beleza. A Yano. Essa palavra que me veio. Não sei o que significa. A Yano. O Lexar sempre diz. E eu acho bem bonito. Vim, mascote. Vim, mascote. Aí, bonito. E viu como ele ficou bom? Eu não falei. Foi o Lexar. A gente pode andar nele agora? Não. Não, ainda não. Ele precisa descansar. Ele precisa se alimentar. Ele precisa de carinho. Isso sim. Se vocês quiserem dar bastante carinho pra ele... É a hora. Nossa, Rodrigo. Aconteceu um milagre. Nossa, foi... Foi muito emocionante. Eu queria tanto ver essa luz. Eu também. Então, de alguma forma, eu fui o canal pra alguma coisa acontecer aqui hoje. Alguma coisa boa. Alguma coisa muito bonita. Bom, acho que eu preciso de mato. Tô precisando de água corrente. Vou arriar um cavalo pra mim. Você não quer um pra você também? Quero. Da outra vez a gente veio e eu nem consegui montar. Que bom. Vou arriar o melhor cavalo pra você. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.